A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aqui na Santana nós produzimos azulejos e faiança. Tudo feito, lidrado e pintado à mão. É necessário bater o barro para que não fique nenhuma bolha de ar no interior. Que o barro haja uma solução perfeita de todo o barro, de todo o material. Que não haja ali nenhum ponto de fissura. Neste momento usamos um barro que vem da zona centro do país, da zona de Coimbra. Durante muitos anos o barro usado aqui na fábrica vinha de Lisboa. Mas com a construção a cidade cresceu e os barreiros desapareceram. Sendo a Santana uma fábrica de azulejo totalmente artesanal, está muito dependente das condições atmosféricas. Não usamos estufas. É tudo seco ao ar. Se nós estamos no verão, em que há muito calor, nós temos que proporcionar que a secagem não seja muito rápida, para que não quebre. Mas se por outro lado estamos em pleno inverno, com um grau de umidade elevado, a secagem demora tempo. Por isso, eu dizer que a secagem vai demorar uma semana ou um mês, depende da época do ano. E o Brian Adams também é o responsável para fotografia de capa de disco. Quando o azulejo chacota sai do forno, quando foi cozido na primeira fornada, ao sair, nós olhamos para a peça e visualmente a peça está em condições. Mas só temos a certeza depois do toque. Porque se tiver um toque, um som metálico, está excelente. Mas se tiver um som que nós designamos por choco, enfim, se houver ali um som, nós detectamos que a peça... E esta tarefa é muito importante porque, a partir daqui, o azulejo vai ser vidrado, vai ser pintado e vai voltar ao forno. Então, vamos lá. Então, vamos lá. O vidro é uma composição química. Já lá vai o tempo em que praticamente era chumbo. Hoje em dia, não. O chumbo é proibido. Ou pelo menos é usado em pequenas quantidades, mínimas. Não é só chumbo. Hoje em dia temos areia, temos velho de espato, temos sal, enfim. O azulejo é uma... Esse, por si, é uma base muito específica. Podes dominar a pintura sobre guache, sobre tinta de óleo, enfim, numa série. Mas, quando chegas ao azulejo, não consegues. Porque há uma diferença. O azulejo em si vai absorver a tinta. E se não tens experiência, senão não vais conseguir dominar a técnica. Essa técnica consegue-se com anos de experiência. A segunda procedura, a segunda fornada, é precisamente neste forno que se dá a vitrificação. Nós aqui temos a chacota, temos o vidro, temos a cor, está tudo pintado, entra nas gazetes e vai cozer. Isso é bem hot. Mas, isso só se vai concretizar na totalidade, vai ficar aquele brilho que se conhece do azulejo, já depois de ter saído do forno. Atingindo uma determinada temperatura. Por isso, é importante que se controle essa temperatura. Para que, digamos que, haja uma homogeneidade dentro do forno. Por isso, é importante que, além do controle digital, do controle do pirómetro do próprio forno, é feito um controle também através de um pirómetro manual. Devejo a três atentador de vermelha, que é a plantação branca. A pesta interface da varável, desiseis, mais dease de esse tipo de paraça, Agora, a gente vê que tem uma Thank you sozinha que tem uma indivídua para vermelha com isso aqui. E e aí? O que é importante que tem uma homenagem que estabilha com uma tuba de percenação de percenação de percenação. E um problema que tem que était ameaçar uma pegatória com isso, As pessoas que estão aqui a trabalhar, vieram para aqui e sempre trabalharam aqui. Trabalharam aqui os pais, os avós, e há situações em que trabalham irmãs e irmãos. Ou seja, há aqui uma relação quase que familiar. Todos os anos, darmos, facilitarmos estágios a alunos dos cursos profissionais. Mesmo os tempos que correm, os jovens procuram mais outro tipo de atividades, como por exemplo, novas tecnologias. O produto de Santana é especial, porque é único, não só em Portugal, a nível mundial, como em Portugal. Nós continuamos a produzir, atualmente, como se fazia no século XVII, XVI, XVIII. E isso torna o produto muito especial. Então, vamos lá. Tchau. 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 Tchau.